Chegamos a vida de Raho, e da mesma forma como a vida de Shukra teve muita relação com Murta Sandivani, a vida do Raho vai ter muito a ver com a Murta, com o pote do néctar do nosso amigo Dan Vantari, que está ali nos abençoando nessa retomada, carregando um pote de néctar na mão. Bom, então, antes de chegar à história do Samodramantam, que é de bater o oceano de consciência e tirar várias ratnas, várias joias, várias preciosidades, é importante entender como é que essas joias vão parar no oceano. E aí, num primeiro momento, existe um sábio, um Rush, que é muito famoso por perder a cabeça relativamente fácil e soltar umas maldições assim meio que irrevogáveis. O nome do nosso amigo é Durvassa, talvez seja Durvassa, mas que seja. Durvassa, ele estava um dia passeando na floresta, caminhando, e de repente aparece uma ninfo, uma apsara, a menaca, e ali ele fica completamente inebriado pela garlanda que ela vestia, e de alguma forma, de uma forma nada muito assim pedida, mais ordenada, mais ordenada do que pedida, ele ordena a menaca de dar a guirlanda para ele. E aí, a apsara, ela fica muito feliz que o feitiço dela, a sedução dela aconteceu. E é importante também dizer que essa apsara é da corte do ímbrio, porque o ímbrio vai aparecer na história agora. E, no final das contas, o Durvassa saiu com essa super garlanda que ele adorou e achou o máximo. Aí, em Amravati, que é a capital dos devas, onde Indra é o regente, o rei, Aravata, o seu elefante real, ele passeava com Indra no meio de uma procissão muito interessante, muito cheia de gente, todo mundo lá. E Indra mostrando toda a sua proeminência e toda a sua potência aos seus súditos, quando, de repente, ele vê ali no meio da multidão quem? Durvassa. Durvassa, com a sua guirlanda, abençoando Indra, ele pega essa guirlanda e joga para o Indra. O Indra pega, faz de referência, e põe essa guirlanda na cabeça do Aravata. E aí, a procissão continua, o cortejo vai, e com a guirlanda na cabeça do Aravata, ele começa a ficar irritado com aquilo. Aquilo começa, de alguma forma, encher o saco dele, até o momento em que o Aravata pega aquilo com a tromba, joga no chão, pisa e só vai suquinho de guirlanda para tudo quanto é canto. Imediatamente, a população ali ao redor, o povo ali, para-se tudo, porque eles não sabem quem era Durvassa, eles não sabem o que estava acontecendo, sabia que daquilo ali não ia sair nada bom. Não, nada bom, nada bom, realmente. Ele fala, seu tolo, você realmente é um rei completamente embebido no orgulho, na arrogância. Eu que te dei essa honraria da minha guirlanda, você acaba de me humilhar. Era uma, não só uma honraria, mas uma honraria muito especial. E agora você vai acatar, você vai sofrer as consequências, você vai colher, essa é uma palavra muito boa, você vai colher as consequências do seu comportamento. E ele fala, escute-me bem, Indra, escute-me bem, toda a sua grandeza de Swarga vai ser varrida e não vai ficar nenhum traço dela. Todas as suas joias, todas as suas pérolas, o seu elefante, o seu poderoso cavalo, a sua vaca sagrada, a árvore preciosa, a sua grande joia, a sua tinta mani, Todas as suas apiçoras, todas as suas grandes riquezas serão jogadas para o fundo dos oceanos, o fundo dos mares. E assim, todo mundo, em desespero, com o Dorvá saindo embora, o Indra desce do Aravata e fala, Maharishi, 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 Maharista, isso foi apenas um incidente. Por favor, Bhagavan, isso daqui foi um acaso do destino. Você jogou a guirlanda, eu botei ali na cabeça do elefante como sinal de reverência, só que deu nisso. Então, mesmo com o processo de prostração e de humilhação, entre aspas, o Dorvá sa fala, veja bem, essa maldição é imutável, ela foi pronunciada por ninguém menos do que o Rishi Dorvá sa. Esteja claro, Indra, todos os seus títulos agora vão água abaixo. Então, é uma característica importante do Raho, que já aparece aqui. E muitas vezes as coisas simplesmente acontecem. E por mais que você peça desculpa, por mais que você não tenha feito por vontade, por propósito, o negócio acontece e não adianta chorar sobre o leite derramado. E assim, cumprindo a maldição de Durvá sa, tudo vai água abaixo. E aí, nesse momento, acontece um aspecto importante que é juntar com a história do rei Bali, que vai ter a ver com Vamana, que vai ter a ver com Xucra, que vai... Bom, mas calma lá. Então, o outro rei que a gente estava vendo já não existe mais. E esse próximo rei daqui, ele é o neto de Pralada, que é o da história do Vamana. Tem um vídeo meu lá sobre o Vamana também. Que também é filho do Viratina, do Irânia Kachapa, e aí que seja. Mas, por ora, a gente não precisa entrar nisso. O ponto é que a vida do Raho aconteceu no reinado de Bali. E o Bali, ele foi capaz de conquistar todas as loucas. Burro, 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 Burvá e Swahá. Todos os três esferas de consciência. E aí, o Swahá, o Swahá, que era do Indra, o Indra estava sem poder. Isso facilitou bastante esse processo de expansão dos Asuras, dos materialistas. Até um ponto em que os devas chegaram e pediram ajuda a Brahma. Ô, Brahma, a gente está mal na fita, cara. A gente está muito na pista. E aí, por conta de todos os desenrolares do que aconteceu com o Durvassa e o Indra, a gente agora é sem força. A gente não tem como enfrentar o Marita Sandivane, que os Asuras com o Shukra têm. E a gente está mal. Está muito mal. A gente não tem o que fazer. A gente precisa da ajuda de você. Aí o Vishnu fala para eles. Porque o Brahma falou, não consigo resolver, vamos no Vishnu. E o Vishnu fala, existe um treco chamado Amrita, que é o néctar da imortalidade, que vai ajudar vocês. Mas como é que a gente pode obter esse Amrita, Bhagavan? O Senhor, o Indra pergunta ali, em nome dos devas. Ele fala, ele fica bem lá no intestino do oceano de consciência. E lá vocês também vão encontrar todo o Ayravata, o Chichaira, o Chaisrava, a Kamadenotintamani, Kaupa, Vruksha, Zapsaras. Mas, cara, está tudo lá. E aí, eles falam, nossa, todos os nossos problemas estão sendo resolvidos. Grato, Bhagavan. Nós vamos agora, imediatamente, sair para fazer o Samuramantam. Que tem vídeo meu sobre isso também. Que é o bater o oceano de consciência, etc. E aí o Vishnu fala, parantum. Porém, os devas sozinhos não podem fazer essa tarefa por si só. A mandara, a montanha mandara, ela vai servir como o pau de bater esse oceano de consciência. E ela tem, para cima da atmosfera, 11 mil yodianas. E para baixo da Terra, 11 mil yodianas. E isso tudo dá 22 mil yodianas. Aí eu fui lá, ver, etc. Cada yodiana dá em torno de 7 quilômetros. Ou 15, dependendo da versão que você pesquisar, etc. O que daria algo em torno de 22 mil, no mínimo, vezes 7. Porém, uma coisa que eu achei muito interessante. É o que a gente chama de atmosfera, hoje em dia. Tem algo em torno de 11 mil quilômetros. E eu achei essa, entre aspas, coincidência notável. Bom, então, esses 22 mil yodianas, vocês vão ter que pegar junto dos asuras. E amarrar uma grande corda, que vai ser a grande serpente Vasuki. Para abater isso o oceano de consciência. E dali de dentro vai existir esse processo de nascer. Todas essas riquezas e a amretar. Mas, para vocês conseguirem isso, vocês vão ter que ter a ajuda dos asuras. E para obter a ajuda dos asuras, eu sugiro a vocês, atenção para essa frase. Que vocês deem a sua palavra, de que eu vou dar metade do que for sair da Amrita para os asuras e metade para os devas. Mas aí o Indra fala. Veja bem, Barobão. Ele já tem o Amrita Sandivani. Por que eles vão fazer isso tudo, se ele já tem meio que esse poder com eles? Bom, então, ele responde. É da natureza, é do dever dos seus primos, dos seus parentes, partilhar essa tarefa. Faz parte da familiaridade de vocês. É, digamos assim, uma obrigação familiar. Porém, é do meu dever distribuir o Amrita de acordo com o que eu considero apropriado. E ele fala, chega de blá, 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 vai lá, faz o que eu falei e arruma o Bali e os asuras para fazer o Samudra Mantan. Aguardo vocês no próximo vídeo. Amo a ser.